Se a lua contasse De mim e de você, ela já viu Nós dois amando, beijando e abraçando Pra reviver Eu vivo sofrendo, sem alegria E a cor tua causa Vivo nessa agonia A felicidade Espero um dia Se a lua contasse Eu não sofreria Foi semer pra lua Com satisfação Pede no reposta Pelo teu clarão O que ela disse Conto pra você Se a lua contar Que bom que vai ser A lua mandou Pra mim um recado Dizendo o que somos Nos apaixonados Morena e o que falo Bem declarado Com pouco tempo Seremos casados Amém 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 Obrigado.